Olá amigos do YouTube, aqui é o Goiânio do canal Filos Verdes, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma jabuticabeira de um amigo meu, que está excelente, está turbinada, olha como tem jabuticaba, olha como que consegue uma em cima da outra, olha, muito linda, muito linda, olha, essa é a jabuticaba olho de boi, olha, vou mostrar um galhozinho aqui para vocês, olha, vou descendo, vou descendo, vou descendo, olha, eu vou mostrar um outro aqui, olha, um, olha ali em cima, olha, deixa eu passar por aqui, olha, que lindo, aí nós vamos dar uma volta, vamos vir por aqui, vamos passar por aqui, aí a gente vai mostrar uma aqui, olha, não tem onde a gente colocar a mão, olha, olha como está, olha, eu estou aqui em cima do pé e já estou com água na boca, olha, e aí eu vou passar por aqui, aí eu vou passar aqui para o outro lado, olha como tem, olha, olha, para nós vamos cair daqui, para nós vamos cair daqui, porque se a gente cair daqui já era, eu vou mostrar uma outra parte aqui para vocês, deixa eu me afirmar aqui, porque a câmera está tremendo aqui, mas é porque eu estou em cima aqui, que eu estou, olha, olha, pegou um pouco de luz solar, deixa eu puxar aqui, deixa eu puxar aqui, daí eu vou mostrar aqui, tem algumas verdes ainda, olha, daí eu vou descer, daí eu vou mostrar para vocês o chão, como é que está o chão, deixa eu me apoiar aqui, para nós não cair, olha, está carregado, daí eu vou mostrar agora, para nós finalizar o vídeo, vou mostrar para vocês como é que está o chão, olha, como é que está o chão, olha, preto de jabuticaba, olha, eu vou mostrar o tronco dela para vocês, olha, o pé, olha, e aí para cá que ainda tem mais, eu estou pisando aqui em cima, estou amagaçando tudo aqui, mas não tem nada, olha, como tem no chão, olha, então esse vídeo é só para mostrar para vocês essa maravilha, que esse lugar aqui é um condomínio fechado, daí a gente, eu tenho um amigo nosso, daí ele disse, ah, vai lá, faz um videozinho lá para mostrar como é que está o meu pé de jabuticaba, eu fiquei maluco, quando eu vi, eu fiquei doido, falei, poxa, que maravilha, daí ele tem um outro pé aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, só que esse aqui não, esse aqui já está quase terminando, a jabuticaba, já tem bem pouco, mas no chão também tem bastante, olha, aí tem uma tubulação aqui, olha, aqui é o tronco dela, olha, jabuticaba velha, todos esses dois pés aqui são um jabuticaba de 35, 40 anos, olha, 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 olha o tronco dele, olha, muito massa, então o nosso video de hoje é isso pessoal, você que não se inscreveu no canal, se inscreveu no futuro, futuro a cada milhada de segundos e adiante, deixe seu like, compartilhe o video, até o próximo video, um abraço.